Olá, novamente começamos nosso armarinho da arte, muito bem-vindo, hoje a gente tem uma costura bem bacana, ainda está frio e você sabe que seu pet também passa frio, então hoje nos inspiramos para que a gente possa compartilhar com vocês uma almofada com cobertinha para eles, que são parte da família também, eu fiz uma pequena porque minha cachorrinha é pequena, mas você vai fazer ali do tamanho, logicamente, que se adicue ao animalzinho, aos bichinhos que tem em casa. Então, essa almofada aqui, eu gostei muito desse tecido, aqui estão quase todas as raças representadas, eu coloquei até uma etiquetinha assim que dá um charme, de handmade, feito à mão, e o bom é que ele é quentinho, gente, esse aqui, esse flocadinho assim, aí você vê que os bichinhos que são menorzinhos, que não tem já tanta gordurinha, para proteger do frio, eles se deitam e escondem aqui, nessa espécie de iglu. E eu trouxe até um amiguinho aqui, que minha filha Camila emprestou, ele vai ficar famoso hoje, e aí ela falou, mãe, põe assim para mostrar como o bichinho deita, tá certo, Camila? Camila está aqui comigo hoje. Então, a gente colocou o bichinho para que ele deite ali também, certo? Então, essa é a nossa dica de hoje, é muito fácil de fazer, mas tem alguns truques que você precisa saber na hora de confeccionar a sua almofada pet. Eu quero te convidar também para que você acompanhe através do nosso canal no YouTube, todos os vídeos do programa. Se você se inscreve ali, toda semana está recebendo novidades no youtube.com.armarinho da arte. Lembrando que no nosso blog você tem os vídeos e a lista de materiais também. Então, entra na novotempo.com.armarinho da arte e ali você pode, então, assistir tranquilo, ver novamente o programa. Se você perdeu, pode compartilhar com seus amigos, é muito, muito legal, tá bom? Agora a gente confere a lista de materiais falando nisso, para poder fazer o nosso trabalho de hoje. Para fazer a almofada pet, você precisa de um retalho de tecido estampado, de 49 por 41 centímetros, um retalho de tecido flocado, de 49 por 41, um retalho de tecido combinando, de 40 por 45 centímetros e um retalho de flocado de 40 por 45 centímetros. Bom, gente, para fazer a nossa almofadinha para os pets, é bem fácil essa tarefa, bem gostoso também, você vai fazer em pouquinho tempo. Eu até peguei umas almofadas, sabe travesseiro? Às vezes a gente vai trocando de travesseiro e tem um monte de travesseiro. Eu tinha um monte de travesseiro em casa, aí comecei a diminuir um pouquinho o tamanho e encher a nossa almofada pet. Mas se você quer também comprar num armarinho o recheio, o enchimento acrílico, aí você fica à vontade, uma boa, de repente às vezes já tem uma almofada que não usa, um travesseirinho que não usa e já pode reciclar e fazer para os seus pets, tá bom? Bom, o tamanho que eu trabalhei aqui, como eu falei para vocês, a ideia, a inspiração foi para um cachorrinho pequeno, tá? Minha cachorrinha é pequenininha, então achei que esse tamanho, tipo, mais ou menos, medir por ela, se daria certo. Então falei para vocês as medidas. Esse aqui, deixa eu ver se estou passando certinho, vou ter uma colinha aqui, acho que é 42, 49 por 41 centímetros, tá? 49 por 41 centímetros. Eu cortei o flocado, certo? E esse outro, eu cortei um escurinho, que combina até, né, com o outro que eu já trouxe, porque é a parte que vai ficar mais para o chão, então para que ele não suje tanto, aí a gente já põe esse flocadinho, vai ficar para cima e a parte escura para o chão. E essa outra partezinha aqui, que é um charme, né, vai ser a parte do cobertorzinho dele. Aí eu cortei um pouquinho mais larguinho para que ele não fique muito apertado, fique solto e o cachorrinho possa se deitar ali, tá bom? Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser essa partezinha aqui, que tem uma parte quentinha e tem uma parte charmosa, que seria nosso tecido estampado com cachorrinhos. Então aqui você vai fazer o seguinte, vai pegar, dobrar esse aqui, porque o espaço acaba sendo pouco, vou pegar a minha régua, vou medir aproximadamente de um a dois centímetros, tá? Vou medir dois para fazer a costura, porque se fica muito na beiradinha, como o flocado tem o volume, senão ele não... não me deixa fazer a costura direitinho. Aqui a gente pega os alfinetes, veja que estão os dois bem juntinhos, e aqui você vai passar uma costurinha para fazer essa parte que vai ser o cobertor do cachorro, para o cachorrinho, e vamos lá na máquina de costura. Então eu chego aqui, deixa eu ver o pezinho aqui, vai sempre puxando, esticando o tecido, porque às vezes o outro de baixo, ele repuxa um pouco, tá? Vou tirando todos os alfinetes. E aí temos essa partezinha pronta. Aí, olha só, eu já tenho então, eles juntinhos, vou colocar assim, para que a gente veja que está certinho um tecido com o outro, tá? Então põe uns alfinetes só para prender assim, e você conseguir esticar. Então, dessa parte aqui, o que a gente vai fazer? Você vai esticar, que ele abra bem essa costurinha, porque eu vou fazer aqui uma outra costura mais decorativa, né? Eu escolhi um tom meio mostarda, que combina até com alguns detalhes dos cachorrinhos. E aí eu passo na máquina, para deixar ele bem bonitinho. Vamos lá então. Você coloca aqui, vai deixar aproximadamente, quer ver, uns dois centímetros para fazer essa costura e que ele fique bem bonitinho. Aí você já vai costura reta, tá? Aqui a gente sempre corta, né, as linhas que vão sobrando, né, da costura. E eu coloquei uma etiqueta, coloquei um handmade, que é um feito à mão, só para vocês terem uma ideia, assim, tipo, do que poderia, né, ser feito. Porque fica bonito, assim, dá um acabamento, deixa mais profissional, né, o trabalho. Se você quer fazer para vender, ou até para a gente mesmo, dá um charminho, a gente valoriza mais. Mas você vai colocar, lógico, se você tem um ateliê, se você costura, se você quer fazer suas próprias etiquetas, também hoje em dia é bastante fácil, né, é muito mais acessível, você vai colocar sua etiquetinha ali, certo? Essa já vem dobradinha, é uma etiqueta de tafetá, mas tem muitas e é bem mais acessível. Antigamente era mais difícil, a gente até fazia as nossas etiquetas, né, mas hoje em dia você consegue fazer bem mais econômico. olha, vou colocar uma linha marrom, até porque a etiquetinha é marrom e eu quero dar um toquezinho mais elegante ali na nossa peça. Então, sempre tem esses pequenos detalhes, tá, bem presentes. Aí, eu vou lá no nosso, na partezinha do cobertor, eu vou centralizar aqui a minha etiqueta, tá, abaixa a agulha, fica bem na bordinha, eu até trouxe como dica, né, gente, pra que vocês possam saber que valoriza muito o trabalho, eu acho que as pessoas enchem um pouquinho mais o olho quando vem uma etiquetinha de um atelete, mais formalizado, mais bonito, né? aí, você vai colocar ela novamente, a outra pontinha, e vai pra frente, pra trás, segurando bem, e olha aqui, ó, como fica bacana, a costura nem aparece, né, e dá um charminho à tua peça, tá bom? Essa é uma dica que a gente quer passar, porque sabemos que muita gente trabalha com artesanato, que está formalizando um pouco mais o seu ateliê, seu empreendimento, então, é uma forma bem bacana de você trabalhar no que você gosta, no que você sabe fazer, não fica de braço cruzado, tá sem emprego, tá meio chateado, tá meio desanimado, gente, sempre tem uma alternativa, então, a gente te anima pra que você possa fazer isso. Agora, eu só vou arrumar aqui as partezinhas que sobraram do tecido flocado, pra que ele fique exatamente igual ao outro, e não me confunda na hora de, colocar a cobertinha, e uma vez feito isso, a gente já vai começar a montar a nossa almofada, mas isso eu vou te ensinar já no segundo bloco do programa, eu preciso fazer um breve intervalo, mas não desgruda da tela, volto já com mais Armarinho da Arte. Estamos de volta com mais Armarinho da Arte, hoje com uma costura bem bacana pra fazer pros seus pets, a gente ama tanto quanto um membro da família, né, então, pra que eles estejam quentinhos no inverno, pra que tenha ali um catinho pra deitar, então a gente fez reciclando, eu falei até uns travesseiros que eu tinha em casa, assim, a gente vai trocando e vai deixando ali sem uso, ó, você tem uma almofada que não usa, um travesseirinho, pode fazer pros seus pets também, com um tecidinho bem bacana, eu fiz até com um flocadinho aqui, e essa mantinha, pra que eles se escondam, né, quando estão mais com frio, fiquem ali já deitadinhos, quentinhos, na casa, no canil, enfim, onde você tiver os seus vichinhos, hoje vinha caráter até, agora tava olhando que até minha blusa tá de cachorrinho, mas é pra te convidar pra que você faça esse artesanato com a gente também, tá? E falando em convite, gente, eu tenho um convite muito especial pra você que acompanha nosso programa, se você está ali pertinho do telefone, do computador, já pode fazer um cadastro e pedir a sua revista Entre Família, é uma revista muito bacana, tem muitas coisas pra todos os membros da família, tem pros caçais, pras crianças, tem também pros jovens, então pra que você aprenda a lidar com algumas situações que às vezes nos pegam de surpresa, né? Fala sobre dicas essenciais para o amor voltar ao seu lar, operação super nani que todo mundo precisa, né? Quando tem filhos, como lidar com os sentimentos destrutivos, essas são as manchetes da nossa revista e tem muita coisa bacana pra que você possa acompanhar com a Bíblia e preencher aqui, né? As perguntas, responder as perguntas, muito, muito legal. E o bom é que essa revista é totalmente de graça, então você pode ligar agora no 012-21-27-31-21, no horário comercial você pede ali pras meninas que estão esperando a tua ligação. Fala, eu estou assistindo o Armarinho da Arte e quero receber minha revista Entre Família Totalmente de Graça, um presente da Novo Tempo pra você. E se não, também no nosso blog que aparece ali na tua tela, novotempo.com barra Armarinho da Arte, você pode preencher o cadastro diretamente ali na internet, vai ser enviado pra você, tá bom? Bom, vou guardar minha revistinha aqui. No primeiro bloco, a gente já fez a parte do cobertor, tá? a parte estampada que são a dos cachorrinhos aqui, a partezinha mais charmosa, eu falei pra vocês, e a quentinha, que é esse tecidinho flocado, a gente fala às vezes carneirinho, flocadinho, enfim, é um tecido quentinho que você compra também em lojas de tecido e tenho as outras duas partes, que são a parte que vai ser de baixo, né? do nosso travesseiro, a almofada, que você quiser chamar, que eu fiz, eu cortei um tecido mais escurinho, até pra que não suje tanto, né? Se ele estiver no chãozinho e tal, e depois vai ter essa outra parte aqui, certo? Bom, a cobertinha, ela tem que ir desse jeito aqui, ó. Ela vai, deixa eu tirar esse aqui, a gente vai colocar aqui, se for necessário, você já põe uns alfinetes aqui pra que ele não saia do lugar. Tem agora uma espécie de pregadores de acrílico muito legais pra costura. Não são muito econômicos, até por isso ainda não comprei, mas é uma boa dica quando a gente vai fazer essas coisas com com bastante tecido e tal, porque o alfinete ele dá uma mexidinha assim, meio que come um pedacinho do tecido. Agora, aqueles pregadores são bem legais pra você prender o tecido, que ele não escape e você possa costurar ele todinho sem problema. Aqui, gente, vamos pegar assim. Vamos supor que esse é um sanduíche que a gente está fazendo. vamos colocar da parte da frente pra dentro, tá? Vamos montar a parte do cobertorzinho e essa outra parte vai ser o que vai fechar esse sanduíche que a gente está montando. Então, você aqui vai colocar também alfinetes. Eu preciso deixar um espaço aberto, tá? porque aí eu vou colocar o enchimento ou o travesseiro ou a almofada, enfim, o que eu tiver ali em casa. E a gente vai prender mais um pouquinho pra ele não sair do lugar. e agora assim. Eu vou começar até por esse lado pra deixar um espaço sempre assim, a parte que vai ficar aberta deixa no meio, tá? Até aqui a parte dos ângulos assim da nossa almofada ele fique bem bonitinho, bem costurado, tá? Então, eu vou lá com nossa maquininha deixa um centímetro, centímetro e meio mais ou menos. Se você vê que tem dificuldade por causa do flocado assim, que ele vai meio que saindo do lugar, aí é melhor deixar um centímetro e meio mesmo, tá? Porque ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Você vai tirando os alfinetes, e chego até esse cantinho aqui, tá? E vou fechar a lateral da nossa almofada. sempre vai arrumando, esticando, dando uma olhada que ele está certinho de todos os lados, tá? e eu vou acertar ali. como tem bastante tecido, ele dá mesmo um pouquinho mais de trabalho, tá, gente? Mas não desanima que devagar a gente consegue. mais... ok, cheguei até essa parte, né? Então, primeiro, antes... não vou fazer que nem a gente faz sempre quando faz um retângulo, assim, um quadrado que já vá, vira e tudo mais. Eu preciso primeiro ver que ele está ficando certinho para que todos os cantinhos da minha almofada estejam bem no lugar. Então, você precisa dar uma esticada, né? porque senão depois ele vai ficando torto. O tecido de baixo, o flocado, ele vai mexendo, ele vai andando um pouco. Então, eu preciso ter cuidado com isso. Se não me engano, eu acho que eu fiz essa outra lateral e depois fechei embaixo para que ele não fique fora do lugar. Então, vou aqui. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui estica novamente, tá? Veja que o seu tecido está bem no lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu vou cortar um pouquinho essas pontinhas, não muito, com o receio de que ele cure, pois, só para que não fique acumulado assim quando a gente virar. E aqui eu vou, então, encontrar o lado certo da nossa almofada. Aqui eu vou... Sempre dá uma olhada, tá? A parte certa do cobertor seria junto com o flocado. Vai já virar desse ladinho. Aqui temos... Essa outra parte vai para o cantinho daqui. E essa partezinha aqui aberta, eu vou fechar com os pontinhos à mão. Então, estica bem. Olha lá. O que falta é você colocar o enchimento, como eu falei para vocês, ou se vocês vão colocar uma almofada, um travesseirinho pequeno, enfim. Eu peguei um travesseiro que já tinha, que não era muito grande, mas aí cortei um pedaço dele e finalizei com overlock. Então, ficou do tamanho que eu estava fazendo realmente a capinha, tá? Da nossa almofada. Então, aí, você vai encher, vai prender aqui com os pontinhos invisíveis na mão. E olha que fácil, já tem ali o nosso travesseiro, a nossa almofadinha com cobertor e tudo para ter o pet ficar bem quentinho nesse inverno. Agora eu já fico por aqui, eu te mando um grande abraço. Te convido para que entre no YouTube, que aparece ali na nossa tela e você continue assistindo mais Armarinho da Arte. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.